A CIDADE NO BRASIL 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 No inglês Acabou ficando How TV Fiction Built a Nation Pensando no verbo To build Que seria construir Como a ficção televisiva Teria construído esse país Porque Até conversando com o tradutor Que me auxiliou No abstract A gente refletiu um pouco Acerca dessa questão Teoricamente falando A gente também tava Numa pesquisa No Centro de Estudos de Telenovela Acerca de construção de mundos World Building Então, trazer um pouco essa noção pareceu interessante e hoje eu confesso que olho um pouco para esse verbo moldar com alguma questão também no título do trabalho, mas enfim, acho que é o fato da pesquisa estar sempre viva e a gente está repensando, mesmo os nossos achados ou o que a gente já registrou anteriormente, lembrando até que a tese é uma etapa, é uma fotografia do trabalho, ali na finalização de um ciclo burocrático, claro, mas que a pesquisa em si continua, a pesquisa é viva ainda mais num assunto que tem tantas pontas, tantas nuances como esse, que é a gente pensar a história da telenovela. Para a gente falar um pouquinho da minha prática de pesquisa, e pensando um pouco, eu falei um pouco dessa minha, vamos dizer assim, cisma com o verbo moldar, como eu sou roteirista, como eu sou dramaturgo também, tenho um bacharelado em artes cênicas e eu tenho muito esse vínculo com a palavra, então eu gosto de pensar um pouco nessa questão das palavras e nesse universo. Então, para pensar na construção dessa tese, eu lembro que eu me lancei um desafio, que seria começar a tese com essa frase, a televisão foi a minha primeira janela para o mundo, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, de Jacarezinho, 39 mil habitantes, e foi a partir da televisão que eu comecei a vislumbrar muita coisa, a achar que muita coisa era possível, e claro que depois, saindo para estudar, fiz graduação na Universidade Estadual de Londrina, depois vindo para São Paulo, a gente descobre outros mundos, mas esses primeiros mundos, diferentes da minha realidade, vamos dizer assim, mas mundos que eu poderia vislumbrar, será que isso existe, será que isso não existe, eu tive contato pela televisão, pura televisão, pela ficção televisiva especialmente, que é o meu objeto, trazer essa questão desses sentidos de pertencimento, nessa ideia de comunidade imaginada, que a professora Imaculata trabalha do Benedict Anderson, você olha para a televisão e você quer se reconhecer na televisão, quando você se reconhece, você está integrando aquela comunidade imaginada, você está integrando aquele construto de Brasil, então eu queria trazer um pouco também desse ajuste mesmo, entre sujeito e objeto, trazer um pouco desse meu olhar, na introdução da minha tese, e depois adentrar nas questões teóricas, nas questões metodológicas mesmo da pesquisa. E aí, a última frase, eu queria que fosse essa frase, essa ficção chamada Brasil, porque como a gente vê, como Benedict Anderson, como Romy Baba dizem, a gente tem toda a ideia, todo o construto de identidade nacional, não é nada mais do que um construto, é uma construção, é uma imaginação, e a gente trabalha com isso, e é passível de mudança, então, quando a gente lida com o Brasil, de qual Brasil, ou de quais Brasils nós estamos falando, acho que quando a gente observa, principalmente para a cena política nos últimos anos, a gente tem essa discussão, e a gente vê um modelo específico de Brasil sendo imposto, e um modelo que não aceita nenhum tipo de diversidade, então, de alguma maneira, isso também está na pauta do dia, se a gente for pensar, essas ideias, esses construtos de identidade nacional. Então, eu pautei um pouco o meu trabalho por isso. Pensando em termos mais gerais da pesquisa, eu gosto desse esquema do Robert Carlson, que ele une diversos esquemas narrativos, vamos dizer assim, comparando as etapas desses esquemas. Então, por exemplo, a gente tem ali A Jornada do Herói, a gente tem ali, ali está pelo nome dos autores, no caso, a gente tem o Chris Vogler, Blake Snyder, que é do Save the Cat, Sid Field, que são alguns autores de roteiro mesmo, temos George Lucas ali também. Lá embaixo, se a gente for ver, não sei se vai dar para a gente ver aqui, na penúltima linha, a gente tem o método científico, que começa ali com o problema, a gente tem a pesquisa, a hipótese, partindo para o experimento, vai para a análise e chega à conclusão. Então, eu achei interessante observar esse mapa para também estruturar um pouco esse meu pensamento no campo científico. Eu acabei não fazendo... A minha pesquisa começa como um mestrado e depois se desenvolve como um doutorado direto. Então, para mim, entender um pouco como são esses meandros da pesquisa acadêmica propriamente dita, na graduação eu tive a felicidade de ter também o processo do TCC e o curso de Articênicas da UEL. Eu olho com interesse para essa questão da construção da pesquisa científica mesmo, pensando na pesquisa científica em artes, mas mergulhar desse outro lado da pesquisa acadêmica em comunicação, para mim foi mais fácil se eu comparasse com as outras práticas da minha vida. Então, eu até brinco que eu imaginei o meu projeto de doutorado como uma grande novela. A novela, como a gente fala, é uma obra aberta. Então, a gente vai construindo a novela a partir do momento que ela está no ar. Isso me pareceu muito pertinente para a gente pensar nessa questão da pesquisa científica, porque a gente começa com uma hipótese que pode ou não se comprovar. A gente pode ter fatores externos, o contexto influencia fortemente a pesquisa. Tanto é que o que a gente viu nos últimos anos em termos nacionais, pensando no governo federal. A gente vê até uma estratégia de desmonte da pesquisa na universidade pública. Então, a gente estava vivendo esse contexto também. Eu tive ainda, nos dois últimos anos da minha pesquisa, me deparei com a pandemia. Eu e todos nós, não é? E todas as implicações disso. Eu lembro que, por exemplo, eu queria muito... Eu fui no começo da minha pesquisa à Cinemateca Brasileira pesquisar alguns vídeos da TV Tupi que estavam por lá. E a minha ideia era voltar no final da pesquisa para consultar esses vídeos e poder fazer, enfim, uma análise. E não consegui, porque, obviamente, a Cinemateca estava fechada, estava todo mundo em casa na época da pandemia. A Cinemateca teve um projeto de digitalização de parte do acervo que permitiu que eu tivesse um acesso a alguns conteúdos pelo meio digital, mas não por meios oficiais, porque o Banco de Conteúdos Culturais, que é o site da Cinemateca, ficou fora do ar durante, se eu não me engano, um ano, dois anos aí, nesse ínterim do governo Bolsonaro. A sorte é que, e eu também chego a falar um pouquinho dos fãs de telenovela, não é? A gente tem muitos fãs que já tinham salvo esse conteúdo e tinham jogado esse conteúdo no YouTube. Então, de alguma maneira, também esses fãs que preservam essa memória... Claro que é uma memória que vai muito, né? Quando a gente vai pensar no acervo desses fãs, é um acervo moldado pelos gostos. Mas, de alguma maneira, eles dão acesso também a materiais que, muitas vezes, as próprias instituições de preservação ou as emissoras não têm mais, não é? Existe até uma disputa, em alguns casos, de youtubers que colocam conteúdos que são da Globo. A Globo vai lá da Strike no canal. A gente vive um pouco também esse cenário. Mas eu pude, então, fazer essa pesquisa por conta também desse material disponível. Enfim, para falar um pouco da questão desse contexto. Ou seja, assim como se eu tenho uma novela e eu tenho, por exemplo, um ator que pode passar mal, ficar doente ou até mesmo morrer, isso vai ter que me reordenar o planejamento, eu também tive que reordenar o planejamento da minha pesquisa para chegar até o final, não é? Rindo e chorando, nós temos que chegar ao final da pesquisa. Foi assim, então, que eu consegui finalizar também por conta de todas essas questões. Então, eu acho que pensar me ajudou muito, me confortou até nesse período mais crítico da pandemia, pensar nesse trabalho como uma obra aberta mesmo, como uma telenovela, fazendo um link com o meu próprio objeto e também com a minha prática profissional, para além da academia. Voltando agora às questões mais teóricas, vamos dizer assim, o meu objetivo durante a pesquisa foi verificar como melodrama e brasilidade se articularam no panorama teleficcional brasileiro ao longo do tempo. E aí, para entender melhor o fenômeno melodramático, como funciona esse fenômeno, eu me baseei em trabalhos desde Jesus Martim Barbeiro, que é um comunicólogo espanhol, que vai para a Colômbia, se naturaliza colombiano depois e que pensa a América Latina. Me baseei em trabalhos de uma pesquisadora inglesa chamada Christine Gladry, que vai se voltar mais ao cinema. Me baseei em trabalhos do Robson Camargo, que é um pesquisador brasileiro, que vai pesquisar, que vai investigar ali manifestações cênicas de pantomima vinculadas ao melodrama. E também o Peter Brooks, o Peter Brooks, no estudo clássico dele, The Melodramatic Imagination. Então, de alguma maneira, partindo principalmente da Christine Gladry e do Peter Brooks, dá para a gente ver o melodrama como um modo de percepção e articulação estética adaptável transversalmente a uma variada gama de gêneros e culturas nacionais. Aí, então, o melodrama seria esse sistema imaginativo dotado de um campo de força semântico e de um senso próprio de experiências estéticas e emocionais. De alguma maneira, essa visada, que seria uma visada do Norte, pensando nessa questão de epistemologias do Norte e epistemologias do Sul, já existe no pensamento do Martim Barbeiro, porque o Martim Barbeiro observa, ele frisa que na América Latina o imaginário melodramático da região vai se configurar como uma matriz cultural das narrativas cinematográficas e televisivas. Ele vai recorrer ao melodrama como um gênero, mas num campo, pensando essa ideia de gênero, num campo que se aproxima mais da pragmática da comunicação do que, por exemplo, de uma semiótica textual, porque ele vai observar justamente o funcionamento social das histórias, que é um funcionamento culturalmente expressivo das diferenças e também operador social de discriminações. Aí, essa ideia de gênero não é ser central entre televisão e cultura. Gênero, então, não é uma propriedade dos textos, mas algo que vai perpassá-los, que vincula produção e consumo desses textos. O Martim Barbeiro vai ser um autor central na minha pesquisa, porque é a partir das reflexões dele que eu pude delinear, então, essa estratégia teórico-metodológica, pensando aí, consubstanciando questões dos campos científicos da comunicação, da história e dos estudos culturais. O Martim Barbeiro traz esse aporte conceitual voltado à compreensão das inter-relações entre dinâmicas comunicacionais, a esfera cultural e as instâncias ideológicas, as instâncias políticas. Então, a gente vai poder visualizar essas mutações culturais. Para isso, então, eu adoto dois mapas metodológicos do Ressus Martim Barbeiro. O primeiro seria esse, que seria o segundo mapa das mediações, o mapa metodológico das mediações comunicativas da cultura, que foi publicado originalmente em 98. E, a partir desse primeiro mapa, dá para a gente observar já como para o Martim Barbeiro interessa todo esse circuito de produção, circulação e recepção de sentidos retroalimentados pela mídia. Ali a gente localizaria, então, o melodrama como uma matriz cultural e a telenovela como um formato industrial. Então, a correlação entre melodrama e telenovela também pode ser compreendida por meio das lógicas de produção e das habilidades, das competências dos receptores, dos telespectadores. Para esse mapa, pensando também numa conjugação de uma análise diacrônica e também sincrônica, no caso, uma análise sincrônica e diacrônica, que são eixos que também perpassam os mapas do Martim Barbeiro e pensando em tudo, em todo o arcabouço mesmo da história cultural, principalmente, tudo aquilo que Peter Burke, que Edward Thompson fala um pouco acerca de como você pode, como você vai observar os fenômenos, que você precisa ter esse olhar para o processo como um todo e também para contextos, para esses diálogos que os fenômenos estabelecem com outros ramos da cultura em determinados momentos. Então, eu também trago um outro mapa do Martim Barbeiro, que seria o quarto mapa das mediações, chamado de segundo mapa metodológico das mutações culturais e comunicativas. Na verdade, uma evolução do terceiro mapa que ele desenvolve, trazendo aí tempos e espaços nesse eixo vertical. E aí, o que eu faço para pensar nessas relações entre o melodrama, a telenovela, as instituições brasileiras como um todo, redes de TV, governos, tecnicidades de cada época, socialidades? Eu resolvi partir da variável do espaço, da espacialidade, e das interfaces dessa variável, tanto no mundo vivido, nos mundos vividos da nação, dos telespectadores, e também nos mundos narrados da telenovela, para observar como a ficção televisiva forja brasilidades que vão incorporar a estética e a ética melodramática e se retroalimentam com todo um repertório da cultura popular e do imaginário moderno do Brasil. Aí, eu procurei trabalhar, como diz Durval Muniz de Albuquerque Jr., no livro A Invenção do Nordeste, trabalhar um pouco num devir em que se encontra o linguagem, que é o texto audiovisual e seus paratextos, e o espaço, aí o espaço na condição de objeto histórico. Além dele, eu me baseei em Milton Santos, no Rogério Reisbart, Edward Seyd, que são autores que olham para o espaço como esse conjunto de formas representativas de fatores sociais do passado e do presente, entre os quais sentido de identidade e pertencimento. Então, mesmo nas telenovelas, quando a gente observa esse histórico das telenovelas, os territórios vão ser objetos de projeções e lutas históricas, políticas e culturais, e não param de refletir os estigmas e contradições da formação sócio-histórica brasileira que ainda ressoam na sociedade. Peço licença, vou tomar um gole d'água. O pessoal aqui me vê tomando água, mas vocês que estão acompanhando pelo vídeo não me veem, então por isso que eu peço licença para vocês não estranharem essa pausa. Então, a partir de tudo isso, o que eu procurei fazer? Eu procurei realizar aquilo que eu chamo de um passeio pela diacronia da telenovela brasileira. E aí, para a gente escapar um pouco da armadilha das concepções totalizantes, a minha ideia não é traçar a história da telenovela, ponto final. Não, eu estou fazendo aqui um passeio possível, dentre tantos outros possíveis, pela história da telenovela. E essa ideia de passeio eu tomo um pouco do Humberto Eco. Ele não conceitualiza isso, mas quando ele faz aquele livro, quando ele tem aquele livro Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, essa ideia de você passear pelo bosque, e existem mil possibilidades de caminhos, e você escolhe esses caminhos, é um pouco o que a gente faz quando a gente está na pesquisa científica. A gente escolhe o caminho pelo qual a gente quer percorrer, e aqui eu escolhi um caminho específico, um recorte específico também, para mergulhar nessa selva da ficção televisiva no Brasil, sem a pretensão de saturar esse objeto tão rico e multidimensional. E aí, para traçar um panorama que possibilitasse o entrecruzamento entre telenovela, cultura e sociedade, eu vou partir primordialmente das periodizações de duas autoras, a professora Steren Burger e a professora Marima Colata Vassalo de Lopes. Eu faço uma pesquisa sobre as periodizações dessa história da telenovela brasileira, pego desde Ismael Fernandes, que é o primeiro que vai pensar a telenovela como um... Ele não se diz acadêmico, mas ele começa a documentar essa história da telenovela, a partir do livro Memória da Telenovela Brasileira, que contou, se eu não me engano, com quatro edições, cinco edições talvez, em que ele começa então esse trabalho. A gente tem também, depois disso, a pesquisadora Samira Campedelli, que vai traçar ali uma primeira periodização. Os pesquisadores, a pesquisadora Silvia Borelli e o pesquisador José Mário Ortiz Ramos, num livro que eles publicaram junto com o Renato Ortiz, depois, em 88, chamado Telenovela, História e Produção. São algumas periodizações. A gente vai observar ali algumas semelhanças no que diz respeito aos marcos, não é? Mas eu adoto as periodizações da professora Estela Murguer e da professora Marima Colata Vassalo de Lopes, porque elas são as periodizações mais recentes. Elas ultrapassam ali, elas entram nos anos 90, não é? Essas outras periodizações que eu citei foram todas realizadas nos anos 80. Elas são publicadas ali na década de 2000. E, a partir dessas periodizações, também eu observo essa história, esse movimento da história da telenovela, e tento propor ali uma nova fase que a gente estaria vivenciando agora na telenovela brasileira. Seria um pouco uma tentativa de aproximar, não é? Esse olhar tanto do historiador, porque para o historiador interessam mais as continuidades do que as rupturas, mas o olhar do comunicólogo também, porque a comunicação está muito voltada a essa questão dos fenômenos contemporâneos, de como esses fenômenos emergem. Então, é um pouco essa tentativa de você trabalhar nesse interregno entre esses dois campos. Eu terminei a minha pesquisa no ano passado, em 2021, que foi quando a telenovela completa, não é? 70 anos no Brasil. A primeira telenovela brasileira foi realizada ao vivo pela TV Tupi, entre 1951 e 1952, porque estreou ali em dezembro, 25499 ocupado. Mas até para a operacionalização dessa minha pesquisa, eu opto por um recorte para pensar as telenovelas diárias. Por que eu faço esse recorte? Porque, além de restar pouco material dessa fase ao vivo da televisão, eu considero, baseado em outros autores, até mesmo autores que vão trabalhar com o folhetim, que vai ser essa narrativa diária na literatura, ali no século XIX, no século XX também, eu considero, então, que essa periodicidade diária da telenovela, ela vai possibilitar esses vínculos com os telespectadores, no caso do folhetim, com os leitores, mas vai ser esse fator primordial para a serialidade, para o modus operandi das telenovelas. Além disso, como a gente está falando dessas ideias de nação, eu acho muito interessante, e acho que é cada vez mais necessário a gente pensar em pesquisas que visualizem esse período, esses primeiros anos da televisão no Brasil, porque quando a gente pensa na televisão nos anos 50, até meados dos anos 60, a gente vai estar pensando numa televisão, num fenômeno primeiro local, que era ali nas emissoras que estavam surgindo, e a gente vai ter emissoras surgindo ao redor do país, de 1950, com a inauguração da TV Tupi de São Paulo, até a década de 70, e aí, com isso, as emissoras que vão ser inauguradas em outros lugares do país, já nos anos 60 e 70, elas perdem um pouco essa fase, por isso que também existe um pouco esse domínio desse eixo Rio-São Paulo, que passa, então, a centralizar a produção de televisão no Brasil, por fatores históricos, sociais, econômicos, São Paulo desponta ali como polo econômico no começo do século XX, e o Rio de Janeiro foi por muito tempo a capital da República, então, de alguma maneira, a gente vai ver também como isso vai se refletir numa mirada sudestina para as ficções televisivas, mas a gente tem esse processo ali já se refletindo também nesses primeiros anos. Então, a TV, primeiro, ela é regional, feita ali para o público daquela... local, né, perdão, feito por um público de uma localidade específica, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente tem o advento da televisão regional, em que a TV começa a ter esse alcance estadual, não é? E depois a gente tem a noção de cadeia nacional, que vai ali se consolidar no final dos anos 60, e isso vai acontecer graças à tecnologia do videotape, que é também a tecnologia que permite que a telenovela seja diária, não é? Agora eu posso gravar alguma coisa aqui, essa fita vai viajar para o Rio de Janeiro, depois vai viajar para Belo Horizonte, e aí você tem essas ficções, não é? Esses programas que começam a ser exibidos nacionalmente. Por isso que eu parto, então, eu opto por esse recorte de partir ali de 1963, ano em que foi exibida a primeira telenovela diária pela TV Célsior 25499 Ocupado. Essa primeira fase das telenovelas, não é? denominada de fase fantasia pela professora Steren Hamburger, ou de fase sentimental pela professora Marinha Maculata Vassalo de Lopes, vai ser marcada por enredos que são calcados no melodrama clássico, geralmente ambientados em tempos e lugares exóticos, que vai ser recorrente, a gente vai observar isso muito agora, por exemplo, nas telenovelas bíblicas da Record TV. É um padrão que retorna, então, quando a gente tem esse olhar para o exterior, do qual a gente vai falar um pouquinho mais tarde também. Em 1968, a gente tem a emissão de uma novela chamada Beth Rockefeller, não é? Acho que ela não pode ser vista como um acontecimento vesúvio, como diz o professor Elia Saliba, professor de História da Fefeleche, no sentido de ser algo que, de repente, surge do nada e vai revolucionar a televisão. Não, a gente observa um processo anterior de telenovelas que buscaram alguma colocalidade, mas tiveram sucesso de crítica, mas não de público, algumas experimentações não só nos campos das telenovelas, mas também de algumas séries. E aí, com o Beto Rockefeller, vamos dizer assim, a gente tem a tempestade perfeita, que seria a união do sucesso de público e de crítica na história desse cara, desse bicão, que é um mecânico, não é? Que pega os carros dos clientes dele para se fingir de bacana nos finais de semana. E aí a gente começa a observar a nacionalização da telenovela e como isso vai se refletindo no espaço. Em diversas entrevistas do Lima Duarte, que foi o diretor de Beto Rockefeller, uma novela que foi escrita pelo Braulio Pedroso e foi uma criação do Cassiano Gabus Mendes, o Lima Duarte fala que Beto Rockefeller é a história de um sujeito que nasceu na Rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, e quer fazer a vida na Augusta. Então, de alguma maneira, obviamente ele está falando um pouco das condições sociogeográficas e econômicas daquele período, mas de alguma maneira a gente tem essas ruas significando alguma coisa, significando essa questão de classe que vai estar sempre presente nas narrativas melodramáticas, principalmente, desde o século XIX. Então a gente tem esse reflexo na ficção televisiva, isso se traduzindo na localidade, na ambientação das tramas. Daí também o fato de eu focar a minha pesquisa nessa questão da ambientação. Com Beto Rockefeller, que é uma novela que foi exibida pela Tupi, a gente vai ter ali em 69 a Globo também se abrindo, através de Daniel Filho na direção, Janete Clare e Dias Gomes como autores, e o Boni na direção geral da emissora, Boni e Walter Clark no início, se abrindo para esse novo modelo, que é esse modelo de trazer o cotidiano das grandes cidades, e também do interior, o cotidiano do Brasil, de alguma forma, para as telenovelas. Aí a gente vai ver as tramas investindo em um tom mais coloquial. E esse período, que vai ser denominado de realista pela professora Maria Maculata Vassalo de Lopes, e de nacional popular pela professora Steren Burger, porque uma questão que vai ser interessante, a gente tem ali, a TV começa sua adolescência e se instaura uma ditadura no Brasil em 64, e de alguma maneira, todas aquelas ideias, principalmente da classe artística e dos intelectuais de esquerda, que prosperaram nos anos 50 e início dos anos 60, pensando em ideias do Brasil, na verdade, vão ser educoradas pelo regime militar, e vão acabar se transformando um pouco naquela ideia do Brasil grande, que era almejado pelo regime militar, e isso vai se traduzir, de alguma maneira, na telenovela. Ainda que a gente veja, e é interessante observar um pouco essas contradições, que a gente vai ter no seio da indústria cultural diversos autores de esquerda que não encontram mais terreno para desenvolver suas obras no teatro, a televisão necessitando de demanda, necessitando de pessoas para darem conta desse formato da telenovela, que é algo exaustivo, se a gente for pensar, você tem que produzir de 30 a 40 laudas por dia, necessitando dessa renovação de um modelo que já havia cansado de autores que fizeram, inclusive, a história do veículo, a história da telenovela, por meio da carpintaria dramática do rádio, mas que ali não estavam mais, não estavam com prestígio, vamos dizer assim, diante dos executivos, das emissoras. Então, você tem esses autores vindo para essa indústria cultural, algumas novelas, obviamente, vão sofrer censura e vão tentar apresentar uma visão de Brasil que distorce um pouco dessa visão do regime militar como um todo, mas você vivia ali nessa ditadura em que a TV também, os meios de comunicação em geral, tinham esse controle. Então, a gente observa essas diversas contradições e pensando mesmo nessa óptica realista, nesse período, a gente tem uma novela como Saramandaya, que vai pelo realismo mágico, que é uma forma que a América Latina encontra na literatura, desde os anos 40, de traduzir as contradições, de trazer uma realidade tão dispara que é a realidade que a gente vive no nosso continente. Então, a gente vai observar essas diversas nuances nesse período, que vai até ali, 1990. Essa seria a fase em que a gente observa a consubstanciação dessa carpintaria dramática do rádio com as temáticas sociais provenientes, principalmente desses autores que vêm do teatro. Então, esse é o período em que as narrativas investem nesse construto de um Brasil que se moderniza. De alguma maneira, aquela modernidade almejada pelo país vai ser alcançada na ficção televisiva. Muitas vezes, não na realidade, mais na ficção televisiva, como diz a professora Esther Hamburger. Porém, as novelas ainda vão estar se valendo desse modo ético e emocional de conceituação e dramatização do melodrama. A gente costuma contrapor o modelo brasileiro ao modelo mexicano, dizendo que o modelo mexicano é o modelo mais melodramático, e, de fato, ele o é na aparência. Mas o melodrama ainda vai estar articulando todas essas contradições, tanto na narrativa das tramas, nessas construções narrativas, na produção como um todo, e até mesmo na esfera da recepção. Em 1990, a gente tem ali a Tupi fechando, em 1980, o surgimento de emissoras como SBT e Manchete. Em 1990, a gente teria ali uma outra produção que vai reconfigurar um pouco esse panorama da história da telenovela no veículo, que foi Pantanal. Recentemente, teve um remake pela Globo, mas foi uma novela feita pela Manchete, em 1990. A partir dessa novela, o que você vai observar, de modo geral, acho que isso é importante, quando a gente fala em periodização, quando a gente está trabalhando com periodização, a gente está trabalhando com esse ideal que predomina numa época, o que não significa que outros tipos de modelo também vigoraram naquele período. O professor Elias Saliba tem uma frase interessante para isso, que ele diz que a gente deve se embriagar com o conteúdo e não com o rótulo das garrafas, para a gente pensar sempre que, principalmente quando a gente vai estudar nessa questão das mesmas escolas clássicas de arte e tudo mais, a gente está falando da produção hegemônica do período, mas não significa que a gente não teve ali outro tipo de produção, outro tipo de obra, que inclusive pode até corroborar um pouco aquele grande panorama. Mas, de modo geral, o que a gente vai observar? Esse realismo observado na fase anterior, visto na fase anterior, aprofundado, porque as tramas vão passar a mexer, observando aquele cotidiano das personagens, que seria a esfera privada, elas vão cada vez mais investir também na esfera pública da nação. Um dos maiores exemplos disso, que voltou agora, não vale a pena ver de novo, foi o Rei do Gado, que é uma novela que vai tratar da problemática do Isem Terra. A gente vai ter um personagem que é um senador da República, e quando ele acaba morrendo, e no velório dele, a gente vai ver senadores, que eram na época senadores, Eduardo Suplicy e Benedita da Silva. Então existe muito esse vínculo com a realidade, esse tensionamento entre ficção e realidade. Até mesmo no plano estético, quando a gente vê uma novela como o clone, inserção de depoimentos de pessoas que tiveram problemas com drogas, porque a gente tem a narrativa ali de uma personagem que espadece da drogadição. Então a gente tem também esse, em termos estéticos, inclusive, isso se refletindo, não é? Por isso que ele vai ser chamado desse período naturalista, esse aprofundamento do realismo, naturalista é um termo que a professora Maria Imaculato utiliza, ou essa fase de intervenção, porque principalmente com a ideia do merchandising social, que vai ser aprofundada pelas ficções da Globo, você observa esse diálogo direto com o público a partir dessas ações sócio-educativas e temas em debate na esfera pública, ou temas que não estavam em debate na esfera pública, aliás, ganham um novo fôlego para serem debatidos, inclusive no Congresso Nacional. Então a gente tem esses movimentos também nessa fase. E essa última fase, já estou me alongando um pouquinho, vou ser breve para a gente vencer aqui no tempo, essa última fase seria uma fase que eu chamo de neofantasia o Neosentimental, de 2015 à atualidade, e eu tomo a novela Os Dez Mandamentos da Record TV como esse marco, esse novo marco, porque a gente vive um outro contexto no sentido de ter outras opções, inclusive de ficções televisivas, de ficções audiovisuais pelo streaming, e a telenovela parece um pouco voltar ao seu sentido original, trazer questões, trazer o melodrama um pouco mais aparente, até para retomar um pouco o seu sentido, retomar um pouco a sua preponderância, inclusive no cenário audiovisual, diante das séries, as séries que vão se aproveitar muito bem desse modus operandi da telenovela, dessa narrativa em capítulos, não em episódios, o episódio que tem essa ideia de unicidade, de se resolver tudo numa só unidade dramática, ao passo que os capítulos têm essa continuidade. A gente observa, por exemplo, quando a gente olha para a cena estadunidense, a família Soprano, que é tido sempre como um marco, e sempre se ressalta que ela ultrapassa essa unidade episódica, que é algo que as nossas telenovelas já fazem, que é algo que está nas bases do folhetim, mas a gente tem essas outras opções surgindo, agora a gente não tem mais só Globo versus SBT versus Record, a gente tem grandes players transnacionais que entram, competem nesse mercado, mas de alguma maneira a gente ainda observa a centralidade da telenovela. Por mais que uma telenovela como a atual telenovela das nove, Travessia, esteja passando por uma certa crise de audiência, ela ainda é um dos programas mais vistos da emissora, ela ainda atrai um público gigantesco. A própria Um Lugar ao Sol, que foi a novela anterior a Pantanal, que é tida como a menor audiência do horário, se a gente pega e compara, por exemplo, a maior audiência da série de maior sucesso nos Estados Unidos, Um Lugar ao Sol arrebata um público muito maior diariamente. Por quê? Porque a telenovela ainda ocupa esse lugar, a gente está falando de um país absolutamente desigual, não é? Em que a gente tem o advento da internet cada vez mais forte nas casas e as plataformas de streaming, mas ao mesmo tempo a gente tem esses outros, a gente agora vive acho que um teto dessas plataformas, não é? Tanto é que agora as próprias plataformas não têm mais a ambição de só ter a sua receita a partir das assinaturas. A gente vê Netflix pensando, já implementando em alguns países esse modelo com publicidade e tudo mais, um pouco emprestando essa lógica da televisão aberta. Então, de alguma maneira, a gente vê o fôlego que a televisão ainda tem, principalmente em um país como o Brasil. Aí, nós chegamos à parte mais densa da pesquisa, com tudo isso que eu falei para vocês, o que eu fiz? eu mapeei todas as telenovelas brasileiras diárias exibidas em território nacional entre 1963 e 2020 para observar os padrões e as recorrências de ambientação das narrativas. Para isso, eu me vali de diversas fontes, não só de materiais audiovisuais, mas de revistas, fui muito à Hemeroteca Nacional, ao site da Hemeroteca Nacional, matérias de jornais, livros, recorri largamente ao site de teledramaturgia do Nilton Xavier, que é outro que tem esse cuidado por manter, por trabalhar na manutenção da memória da telenovela no Brasil. E aí, é interessante até a gente olhar, a gente ler as sinopses no site do Nilton Xavier, porque a gente observa que a partir do momento em que a telenovela se nacionaliza, as sinopses começam por demarcar a ambientação espacial, por exemplo. Então, em São Paulo, na década de 20, nós temos Catarina e Petru, que não sei o que, não sei o que, que seria a sinopse do Cravo e a Rosa. Então, a ambientação começa a aparecer ali, porque a gente não vai estar mais falando de histórias genéricas que podem se passar em qualquer lugar do mundo, mas a gente vai estar falando de histórias que vão se passar especificamente naquelas ambientações. E com isso, eu cheguei a 677 produções e a essas categorias de espacialidade que vocês podem ver nessas tabelas. Eu já falei um pouquinho, né, que devido a fatores sociais, econômicos e históricos relacionados até ao desenvolvimento da TV no Brasil, Brasil, a gente vê, né, é visível que as duas ambientações espaciais predominantes são São Paulo e Rio de Janeiro. Se a gente observa em porcentagem, elas vão dar mais de 50% das telenovelas. Por quê? Porque a gente vai ter em São Paulo, principalmente nas primeiras fases da telenovela, a gente vai ter São Paulo como sede da TV Tupi, como sede da TV Excélsior, e o Rio de Janeiro é a sede da Globo. A partir disso, o Rio de Janeiro se torna meio, se torna esse ideal de modernidade do país também. Já já a gente fala disso um pouquinho melhor. Em terceiro lugar, a gente vai ter o interior do Brasil. E por que que aqui eu trago o interior como uma entidade única? Porque os padrões de representação da ficção televisiva, operando nessa dicotomia do rural urbano, que é tão cara na América Latina, muitas vezes vão nivelar as mais diferentes regiões do país, vendo-as como uma amálgama, partindo desse olhar sudestino do qual a gente já falou anteriormente. Então, essas ficções que vão abordar outros lugares do Brasil, não raro, vão trabalhar com aquela ideia de um Brasil profundo, de um Brasil arcaico. Isso é nítido quando a gente observa, por exemplo, telenovelas ambientadas na região Nordeste. Muito também, a telenovela vai se tornar muito um fator muito atuante naquele processo que o Durval Muniz já o Buquerque Júnior observa como nordestinização, a criação desse Nordeste imaginado. E, em quarto lugar, a gente vai ver ali o exterior como a ambientação predominante, a quarta ambientação predominante, sempre visto sob a óptica do exotismo. A gente vai falar disso um pouquinho mais detalhadamente agora, só informando aqui que eu não consegui delimitar ali, a gente vê ali 11,7% das ficções, que seriam 79 títulos, todos veiculados nos 11 primeiros anos da telenovela diária no Brasil, justamente por conta da falta de material. Às vezes, mesmo nas revistas especializadas, você não encontra tantas informações e porque a gente, muitas vezes, tem essas histórias mais genéricas, mais melodramáticas que poderiam se passar em qualquer lugar do mundo. É engraçado a gente falar um pouquinho disso agora, porque se a gente for pensar na lógica dos streamings, o que interessa é uma Netflix. Histórias que, de alguma maneira, têm um apelo regional, um apelo nacional para circularem no país, mas que tenham uma certa, um certo, vamos dizer assim, caldo genérico que funciona em outros lugares do mundo. Então, a gente vive um pouco também essas outras articulações atualmente. E aí, rapidamente, já para finalizar, que eu estou vendo aqui que o meu tempo está quase acabando, eu queria falar um pouquinho sobre as quatro ambientações majoritárias das telenovelas. Começando aqui por São Paulo. São Paulo vai figurar como a ambientação brasileira preponderante das telenovelas na fase fantasia ou sentimental pelo fato da Tupi e da Excélsior, que são as duas emissoras que mais produziram ficções nesse período, terem as suas sedes localizadas lá, aqui em São Paulo, como eu falei. Essas duas emissoras não estão mais em atividade, mas a gente vê São Paulo ainda em destaque na ficção televisiva por ser a maior cidade e a cidade mais populosa do país. E essa cidade, essa São Paulo que a gente vê é a cidade do trabalho industrial, do negócio, das multidões e da velocidade. E essa ideia dessa cidade do trabalho industrial, isso não por acaso começa, possui uma intersecção muito forte com o imaginário da imigração enraizado na cultura brasileira de forma geral. Então, o que a gente vê nas telenovelas? Personagens italianas, personagens portuguesas, personagens de outras nacionalidades que vão compor a paisagem humana paulistana das telenovelas. Esse imaginário da imigração, no entanto, também vai se alimentar do projeto modernizante idealizado pelas elites de São Paulo no final do século XIX e início do século XX, do qual o branqueamento foi um dos vetores. O pesquisador Kazan Gatu faz uma análise de documentos oficiais, jornais, fotografias e textos literários sobre a cidade de São Paulo. E, que vão ser esses documentos produzidos ali no período da Bela Epoca brasileira, que é justamente o momento em que São Paulo desponta, começa a se consolidar como um polo econômico nacional. E o Kazan Gatu vai observar a ausência de outras etnias além das representadas nessas camadas populares da população. Ou seja, a ausência, a gente só vai ver imigrantes caucasianos, principalmente de origem italiana, mesmo nas camadas populares, mesmo quando a gente pega esses recortes. Nos registros dessa cidade, nessa São Paulo que começa a crescer vertiginosamente, negros, pobres, mestiços, caboclos, indígenas e camponeses vão aparecer em segundo plano ou fora do foco central dos registros fotográficos, por exemplo. É um estigma que também vai estar presente na ficção televisiva em um país cuja metade da população é negra. Quando a gente pega o estudo do Joel Zito Araújo, A Negação do Brasil, que versa ali sobre as telenovelas produzidas até o final da década de 90, infelizmente, óbvio que a gente observa avanços, mas ainda tudo o que ele fala a gente ainda observa também na questão da falta de representatividade negra. Tanto é que a gente teve um exemplo um tanto problemático, o último exemplo problemático que a gente teve na verdade foi da novela Nos Tempos do Imperador. Foi até uma polêmica ali, ela ter sido indicada ao M pela Globo. Para a gente falar agora um pouquinho de São Paulo, São Paulo foi a capital do Brasil entre 1973 e 1960 quando teve a inauguração de Brasília e Rio de Janeiro, aliás, perdão, para a gente falar do Rio de Janeiro, ele foi a capital do Brasil entre 1763 e 1960. A gente fica preocupado com o tempo e começa aqui a se confundir. Mas o Rio de Janeiro adquire esse protagonismo nas telenovelas produzidas a partir dessa fase nacional popular ou realista que é justamente quando a Globo consolida sua liderança de audiência. A emissora é sediada na cidade e, como a gente falou aqui, vai transformar a cidade no palco principal das suas ficções, modernizando a sua linguagem, a sua linguagem dramática, a sua linguagem teledramatúrgica na esteira do sucesso de Beto Rockefeller. Assim, esse Rio de Janeiro, principalmente esse Rio de Janeiro das novelas da Globo, vai ser a cidade maravilhosa, esse cartão postal do país, a cidade do comportamento liberal e da modernização dos costumes, como diz a Daniela Stocco no trabalho dela. Esse Rio de Janeiro tipo exportação começa a sofrer uma espécie de desconstrução no período de intervenção ou naturalista da nossa ficção televisiva, principalmente a partir dos anos 2000, quando a gente vê um pouquinho o reflexo do que se convencionou chamar de favela movie, especialmente Cidade de Deus, que foi indicado ao Oscar, se projetar ali na ficção televisiva. Sempre existiu nesse Rio de Janeiro, a gente pode até visualizar por essas imagens agora, sempre existiu no Rio de Janeiro, construído pelas telenovelas, uma dicotomia entre a zona sul, que seria onde vivem as classes mais ricas, e os subúrbios, onde vivem as classes populares, o que vai ser acentuado inclusive pela trilha sonora da trama. Toda vez que a gente vai ver o núcleo mais pobre de novela do Manuel Carlos, os da Glória Pérez principalmente, tocam samba, tocam pagode, a gente vê essa demarcação até mesmo pelas trilhas. E aí quando a favela ganha destaque nas tramas, essa capacidade niveladora e tipificadora do melodrama vai atribuir a esses espaços as mesmas características que a gente já viu anteriormente nesses construtos do subúrbio, incidindo numa espécie de amálgama de periferia. A Andresa, que está aqui assistindo hoje, também tem uma pesquisa bem interessante, falando principalmente da Força do Querer, como que a gente opera essa dicotomia, como a novela opera essa dicotomia. Foi uma das minhas referências inclusive no trabalho. Na fase de intervenção naturalista, com o sucesso de Pantanal, o que a gente vai observar é um crescimento expressivo de títulos ambientados no interior do país. Pantanal faz o que? Pantanal leva para a TV imagens e personagens do centro-oeste do país. Para a TV não, mas para a telenovela especificamente sim. A gente começa então a observar aquele ideário do Benedito Rui Barbosa e a forma como ele vai trabalhar esse binômio, metrópole interior, contribui para uma leitura positiva acerca do universo rural do país. que antes, sempre que a gente observa, principalmente antes de Pantanal, mas depois, um período depois também, quando a gente observa essas pequenas cidades ou a parte rural do país, a gente vai ter sempre uma visão muito estereotipada daquela pequena cidadezinha onde nunca chega o progresso e tudo mais. No caso de Pantanal, a cidade era um ambiente moderno, mais violento e imoral. Acho que foi algo até um pouco suavizado nessa versão da Globo. Como eu estava falando, essa representação do interior do Brasil nas telenovelas não vai ser muito diferente de um certo imaginário referente às cidades pequenas cultivadas na América Latina de modo geral, imortalizado, por exemplo, nas obras do Gabriel Garcia Marques, que vão abrigar sempre esses tipos, como o Bêbado da Praça, as Fofoqueiras, o Padre da Paróquia, sempre com esses traços de atraso, como a gente falou, apresentando uma rigidez extremada nas suas hierarquias políticas e domésticas e nas demarcações sociais ou sexuais também conformadas por esse enredo. Então, a gente vai ter esse estigma sendo perpetuado pelas telenovelas ainda hoje na nossa ficção. E, por fim, o exterior do país, como eu disse, eu penso nessa fase neo-sentimental ou neo-fantasia da telenovela brasileira, porque a gente vai verificar a partir de 2015 um aumento percentual das ficções televisivas ambientadas integralmente no exterior por conta das telenovelas bíblicas da Record TV, não é? A partir dos 10 mandamentos a Record começa a investir em telenovelas, não só em minisséries, mas em telenovelas que vão explorar, obviamente, esses ambientes retratados pela Bíblia, mas ainda muito sobre essa óptica do exotismo. A gente está falando de lugares distantes em tempos ainda mais distantes e é algo que a gente já via em diversas produções veiculadas na era pré-Beth Rockefeller, que apresentavam sheiks, princesas, aristocratas em meio a esses figurinos pomposos e ambientes palacianos. Já na fase de intervenção ou naturalista, a gente vai ter tramas como Clone Caminho das Índias, ambas a Glória Pérez, que vão se utilizar do modo ético e emocional de conceituação e dramatização do melodrama para retratarem outras culturas, demonstrando esse exotismo, vamos dizer assim, pelo outro, que é um outro imaginado, não é? Então, essa ideia, esse exotismo vai ser algo essencial para a representação desses países estrangeiros na telenovela brasileira. Para a gente concluir, eu trago uma frase do John Lewis Guedes, do livro Paisagens da História, pensando um pouco, não é? Que, como eu disse, o que eu realizo aqui é um passeio, há diversos outros passeios a serem feitos. Ainda mais agora, que a gente vê diversas ficções do passado sendo disponibilizadas nos streamings, por exemplo. Então, acho que é um grande momento para a gente repensar, revisitar essa historiografia da telenovela brasileira, porque, primeiro, a história da TV brasileira como um todo é majoritariamente oral, não é? A gente tem os depoimentos de profissionais que estavam na televisão pela falta de recursos, pela falta de materiais audiovisuais daquele período, mas também, e quando a gente observa algumas ficções já dos anos 70 e 80 que existem, estão armazenadas ou nas emissoras ou por entidades como a Cinemateca Brasileira, no caso de emissoras que já não existem, a gente ainda tem muito uma certa crítica impressionista, vamos dizer assim. Por exemplo, o Ismael Fernandes, quando ele começa a juntar esses documentos, a escrever sobre as telenovelas, ele vai colocar lá um pouco da opinião dele sobre as novelas. Então eu acho que revisitar essas novelas agora que a gente tem essa possibilidade é interessante porque a gente pode até desmontar alguns mitos, vamos dizer assim, e rever outras questões, outras interpretações para essas ficções televisivas. Para ler aqui a frase do John Lewis Guedes, ele diz que os primeiros mapas geográficos de territórios recém-descobertos são, em geral, esboços toscos de contornos com muitos espaços em brancos e talvez alguns monstros marinhos ou dragões ocupando-os. À medida que a exploração prossegue, os delineamentos dos mapas tornam-se mais específicos e os animais selvagens tendem a desaparecer. A comprovação cartográfica é, portanto, totalmente relativa. Depende do quão bem o desenhista atinge a adequação entre uma paisagem que está sendo mapeada e as demandas dos futuros usuários do mapa. Então, eu considero a minha tese um pouco como esse esboço desse passeio que seria o meu primeiro grande passeio pela história da telenovela brasileira em meio a tantos outros. Fica também o convite a quem quiser passear por esses bosques porque, como eu disse, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Falando um pouquinho dos meus achados, o que dá para a gente concluir disso tudo? A gente sabe que o melodrama vai ter o seu momento de sedimentação sedimentação epistemológica vamos dizer assim no contexto da Revolução Francesa da Revolução Industrial e da consolidação desse ideário moderno do Estado-nação. Então, não é à toa portanto que ele vai continuar a trabalhar nas telenovelas brasileiras com noções e sentidos da identidade nacional que fazem parte dessa imaginação moderna do país. Como disse a professora Steren Burger o Brasil vai atingir o seu ideal de modernidade nas telenovelas e não na realidade. Assim, a partir do Martim Barbeiro dá para a gente dizer que há uma mestiçagem entre o melodrama e a brasilidade entre essas novas tecnologias e os dispositivos mais tradicionais de narração e reconhecimento. O Martim Barbeiro parte dessa ideia de miscigenação de mestiçagem que é um termo que alude a formação sócio-histórica latino-americana para compreender a dinâmica comunicacional e cultural da América Latina. Só que a gente tem que lembrar que a mestiçagem como um fato racial é um fato sócio-histórico está intimamente ligada à violência. No Brasil, o estupro de indígenas e de escravizados dos tempos da colônia aos idos finais do império evidencia isso. Com a imigração em massa que a gente observa de caucasianos europeus para o país no início da república, essa miscigenação vai passar a ser vislumbrada como esse caminho possível para o branqueamento da população. além de servir posteriormente como sustentáculo para essa ideia de democracia racial. Então, na ficção televisiva brasileira, a mestiçagem entre a estética e a ética melodramática e a brasilidade não vai deixar de operar uma violência simbólica por perpetuar na ficção televisiva, no campo da ficção televisiva, os estigmas e padrões de exclusão observados em outros ramos da cultura. Esses Brasis que, parafraseando o Joel Zito Araújo, são negados pelo próprio Brasil. Vide a ausência de representatividade negra nas telenovelas que a gente já discutiu aqui e também o reforço de estigmas sócio-geográficos, como no caso da região nordeste do país, há muito retroalimentados pela imaginação nacional brasileira. Com isso, eu finalizo, gente, peço desculpas que eu ultrapassei um pouquinho meu tempo, eu trago aqui as referências citadas nos slides. A minha tese ainda não está disponível na Biblioteca Digital da USP, porque eu tenho que entregar a versão impressa, está um pouquinho atrasado, mas se vocês tiverem interesse, eu pretendo, quando ela for disponibilizada, avisar vocês por meio dessa newsletter, que é um projeto futuro que eu tenho ainda também. Quem quiser receber a tese, depois assinar, fica tranquilo. Quem quiser receber e seguir, fica à vontade também. Eu vou deixar aqui um código QR para, caso alguém queira depois receber, aí quando a tese for disponibilizada online, eu envio para vocês. E aqui deixo também os meus contatos, dizendo que eu tenho um grupo chamado Eternos Noveleiros no Facebook, de pessoas que eu encontrei, principalmente nas oficinas e nas palestras que eu dou sobre telenovela. Como eu falei no começo, eu tive a oportunidade já de passar por alguns Sescs, também pelo programa Pontos Mis, o Museu de Imagem do Som de São Paulo, já dei algumas palestras sobre telenovela. E a gente tem aquele espaço ali no qual eu disponibilizo alguns materiais, alguns roteiros de telenovelas que eu tenho. Enfim, quem quiser também será muito bem-vindo lá. agradeço ao público que me acompanhou ouvindo este podcast, praticamente, e ao público que está aqui na ECA USP presente. Muito obrigado. 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 Obrigado.